A CIDADE NO BRASIL O que aqui é apresentado é essencialmente um mecanismo de justificação de faltas e paralelamente um apoio em dinheiro. É isso que é apresentado aqui neste diploma. E esse mecanismo de justificação de faltas é apresentado num quadro de uma relação laboral. Por isso é que o diploma faz aqui várias referências ao código do trabalho. Ora, logo aqui há uma questão que bloqueia a aprovação deste diploma. É que, para além do mar, introduz-se aqui no âmbito de elegibilidade do diploma, o trabalhador independente a recido verde ou empresário em nome individual. Ora bem, isto aqui é uma absoluta incongruência. E este diploma não pode objetivamente passar. Porque nós não podemos tratar de matéria laboral. Não podemos aqui enfocar o código do trabalho. E simultaneamente fazer aplicar essa matéria aos trabalhadores independentes. Isso, do ponto de vista sistemático, inviabiliza em absoluto a aprovação deste diploma. E isso deve aqui ser dito. Porque como a Assembleia Legislativa tem de aprovar leis. Mas tem de aprovar leis com um certo critério. Nós não podemos querer meter tudo num só diploma. Porque, de facto, isso depois não pode objetivamente passar do ponto de vista da técnica legislativa. Mas, eu diria mais. A senhora deputada Elisa Seixas diz aqui que o Partido Socialista apresentou o diploma no dia 23 de novembro. Ora, nós discutimos aqui o orçamento da região entre o dia 15 e o dia 18 de dezembro. Nessa altura, não se discutiu isto. Não se apresentou aqui nenhuma proposta. Meia dúzia de dias depois, meia dúzia de dias depois, o Partido Socialista apresentou nesta casa um diploma. A dizer que tem impacto no orçamento da região e a dizer que entra em vigor com o orçamento da região para 2021. Ora, isso é objetivamente impossível. Não é possível sem uma alteração orçamental. Portanto, o PS, que anda sempre tão preocupado com as alterações orçamentais, com o que tem que estar previsto no orçamento... Aliás, o seu deputado, Sérgio Gonçalves, queria prever no orçamento uma verba para a SDM que nem se já vai ser paga em 2021. Portanto, o PS é tão zeloso relativamente a umas matérias do ponto de vista orçamental e depois, de repente, meia dúzia de dias depois, vem aqui apresentar uma proposta a dizer que entra em vigor com o orçamento para 2021, quando sabe que isso objetivamente não é possível. Portanto, isto também viabiliza este diploma. A não ser que o PS tenha querido vir aqui fazer um número político. Mas o PS sabe que este diploma não pode entrar em vigor com o orçamento para 2021. O orçamento já tinha sido aprovado e discutido nesta casa, quando esta proposta foi aqui apresentada. E isso deve aqui ser dito. Mas, mas eu diria mais, mas eu diria mais, porque estas questões... Estas questões não basta querer passar uma mensagem política vazia. É preciso, é preciso fazer, aprovar propostas consistentes. E eu vou mais longe, vou mais longe. O registro, o registro... O registro, o registro por equivalência à entrada de contribuições que aqui é previsto neste diploma, no artigo 5º, no artigo 5º, contraria, contraria o número 2º do artigo 57 da Lei de Bases da Segurança Social. Este diploma remete aqui para o Serviço de Segurança Social Direta. Para o Serviço de Segurança Social Direta. Ora, isto é um sistema de identificação nacional. Nacional. Portanto, não é possível aprovar este diploma. Isto é um sistema de identificação nacional, nos termos do artigo 98 da Lei de Bases da Segurança Social. Portanto, quando se apresenta uma proposta legislativa, tem que se compatibilizar com tudo isto. E isto inviabiliza o diploma, por mais que sejam boas as intenções. Mas não são. Porque o PS sabia que não conseguia aprovar esta medida para 2021. Portanto, isto é apenas um número político. Mas, diria mais, diria mais, diria mais, já fui aqui dito, já fui aqui dito. Aliás, o Sr. Deputado de Carlos Fernandes, o Sr. Deputado de Carlos Fernandes, tem a ver-se cuidado. O Sr. Deputado de Carlos Fernandes, 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 o Sr. Deput e a sua matriz. Mas quero dizer mais uma coisa, o Sr. Deputado do Ricardo Lombo, o Sr. Deputado de Carlos Fernandes, já disse aqui, o Sr. Deputado já viu o parceiro dos sindicatos? O Sr. Deputado já viu o parceiro dos sindicatos? Os sindicatos dizem claramente isto, a criação deste novo direito deveria obter a um direito de generalizar ao espaço nacional. Pelo que uma iniciativa limitada ao nosso território, cria uma desigualdade que não entendemos adequada. Ora, é evidente que esta medida teria de ser uma medida de amplo nacional, porque para além de todas as limitações orçamentais que foram aqui faladas, objetivamente é uma questão de igualdade. E o Sr. Deputado Elisa Seixas, que é tão zelosa relativamente a questões de igualdade, deve também lutar por esta igualdade a nível nacional de todos os trabalhadores. O Sr. Deputado diz aqui que existe uma possibilidade de propagação na região muito alta. Mas é diferente da do país. Não é diferente da do país. Portanto, esta medida, e foi aqui dito, e muito bem para o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, foi aqui dito de uma maneira muito clara, o que a Sra. Deputada provavelmente poderia aqui e poderia querer apresentar, era uma recomendação ao Governo da República. até porque está em causa matéria laboral, até porque está em causa o colho do trabalho. Portanto, provavelmente era esse o caminho que a V. Exª eventualmente poderia querer seguir. Mas, por todas estas razões, por todas estas razões, objetivamente, não há qualquer margem para aprovar este diploma nesta casa. Por todas estas razões. Dobrugiau. O que é seu nome bastante? Sala. Tchau. A CIDADE NO BRASIL